Música Então essa é a árvore do Cambuci, uma planta típica da floresta atlântica, campomanésia feia. Ela produz frutos bastante saborosos que são utilizados em alguns locais para a confecção de doces, sorvetes e sucos. Essa planta, assim como outras da família dela, pitanga, goiaba, é bastante utilizada na alimentação humana. E a primeira amostra coletada do nosso Cambuci, que hoje tanta gente conhece, foi no início do século XIX por um naturalista chamado Celo, um naturalista alemão, que assim como vários outros passaram pelo território brasileiro no século XIX, iniciando a catalogação da diversidade da flora e da fauna e dos minerais desse novo mundo. Essas amostras coletadas nessa época, elas foram, em grande parte, enviadas para os museus europeus, para que os botânicos da época catalogassem essa diversidade. Cada vez que um botânico vai a campo e coleta uma amostra de plantas, ele monta uma pasta como essa, que se chama essicata. Essas essicatas são muito importantes para nós, porque é através delas que nós estudamos os grupos de plantas. Aqui no Herbário RB, do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, nós temos aproximadamente 700 mil essicatas como essas. E a cada dia, nós recebemos mais. Essas amostras que estão coletadas principalmente no século XIX, elas foram remetidas para os grandes museus europeus da época. E duas dessas grandes coleções para onde foram remetidas essas amostras foram os reparos de Kiel, do Royal Botânico Garden, na Inglaterra, e do Museu de História Natural, em Paris. A estimativa que a gente tem, então, de amostras totais depositadas nesses reparos, é que o Museu de História Natural de Paris tem em torno de 8 milhões de amostras, e o Herbário de Kiel, do Jardim Botânico de Kiel, tem por volta de 7 milhões. E cada um deles tem por volta de 300 mil amostras oriundas do território brasileiro. É importante a gente falar que essas amostras, na verdade, elas não estão concentradas apenas nesses dois herbários. Elas estão espalhadas por todo o território europeu, nos Estados Unidos. Durante muito tempo, os botânicos tiveram que peregrinar por esses herbários para conseguir analisar todas essas amostras nos diferentes herbários, nos diferentes cidades, nos diferentes países da Europa, principalmente. Essas amostras, elas formam um conjunto, na verdade, que precisam ser examinadas juntas quando a gente está fazendo ciência, quando a gente está avançando no conhecimento científico. O Herflor surge a partir de uma iniciativa do CNPq, do governo brasileiro, fomentado, obviamente, por alguns botânicos que mostraram para o órgão quão importante seria uma iniciativa como essa. O CNPq abraça a causa dos botânicos, então, que a gente deveria digitalizar essas amostras que estão no exterior. É através de imagem que essas amostras estão sendo repatriadas, é importante mencionar isso, não é a volta física dessas amostras. E aí o Herflor, então, ele agrega essas diferentes imagens de diferentes instituições para facilitar a vida dos botânicos que precisam examinar essas amostras. Então, essa é uma amostra da Campomanésia, o Cambuci, aquela amostra que eu falei para vocês coletada pelo CEL. Ela está depositada no herbário de Kiel. E vejo que agora qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, pode ter acesso a essa amostra de forma digital, em altíssima resolução. O herbário virtual Reflora começou em 2010 com três parceiros. O do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, o herbário do Museu de História Natural de Paris e o herbário do Jardim Botânico de Kiel. Atualmente, a gente já tem oito parceiros estrangeiros e 59 nacionais. E isso é um grande desafio. No início, a gente usava o scanner para digitalizar todas as circatas do Jardim Botânico. Só que cada amostra levava de quatro a cinco minutos para ser escaneada. Então, nós buscamos uma outra forma mais rápida, que foi a fotografia. Para a gente conseguir digitalizar rapidamente as milhares de amostras, foi desenvolvido esse modelo de estação fotográfica. Com ela, a gente consegue digitalizar até mil cicatas por dia. E depois que as cicatas são todas fotografadas e informatizadas, a gente envia todas as imagens para o bairro virtual. Aqui na sala de informatização, nós capturamos dados de campo, como o nome do coletor, número de coleta, data de coleta, informações de localidade, de ambiente, coordenadas geográficas e determinações que são os nomes científicos atribuídos pelos especialistas a cada espécime que é coletado e incluído num acervo. A gente faz isso tanto para a coleção do nosso herbário como para as imagens digitalizadas para o repatriamento. Aqui na sala, nós chegamos a capturar 1.400 cicatas num dia. Então, em uma semana, é um pequeno... pequeno...